Assalamu alaikum, eu sou Mohamed, eu sou sírio, eu faço cinco anos aqui no Brasil. Eu trabalho como professor de árabe. Hoje eu quero mostrar para vocês três palavras que fazem parte da minha vida aqui no Brasil. A primeira palavra vai ser que a primeira palavra eu aprendo na língua portuguesa. Minha primeira palavra vai ser que haram. Você conhece gente que significa haram? Haram tem uma história muito legal na minha vida aqui no Brasil. Quando eu chegava aqui, eu morava em uma pinçal. Esse pinçal tem uma diretora, ele é uma cara legal, mas ele tem uma lista muito grande com regras que pode fazer, que não pode fazer. O dia inteiro ele fica falando para mim, Mohamed, não pode. Mohamed, não pode. Eu achei não pode, significa mesmo oi, 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 responde e responder. Ronaldo, não pode. Esse cara foi esperto. Ele fez uma pesquisa na internet e ele encontra a palavra haram. Então, no próximo dia, quando eu acordei de manhã, eu quero ir para veneno. Esse cara vem para mim, ele fala para mim, Mohamed, haram, Mohamed, haram. Eu falo, nossa, que isso o cara começa a falar árabe? Então, a minha primeira palavra a entender o que significa foi não pode ou em árabe haram. Com certeza haram, gente, significa picado. Mas pode usar também mesmo não pode. Isso é a minha primeira palavra. Olá, eu sou Iman Saad, sou da Síria. Eu estou aqui no Brasil há quatro anos por causa de uma palavra. É Maktou. Quando eu comecei a guerra na Síria, eu fiquei procurando um caminho para sair do país por causa de situação que ficou muito complicado para mim. Entrei em contato com um amigo meu, que estava aqui no Brasil, e ele falou, vem aqui, aqui é um país muito lindo, aqui é tudo de bom no Brasil. Bom, fui lá na embaixada, pedi o visto de turismo e tudo deu super rápido, super certo. Daí falei, bom, Maktou. Eu cheguei para cá, comecei o meu trabalho com professora de árabe, encontrei com Mohamed. Mohamed, ele também é de Damasco, da mesma cidade, mas eu nunca encontrei com ele lá em Damasco. E ele morava onde eu trabalhava também, perto de onde eu trabalhava, mas nunca encontrei com ele aqui no Brasil. Hoje em dia a gente trabalha juntos e estamos juntos. Daí foi tudo na minha vida por causa dessa palavra é Maktou. Já estava escrito. Nossa última palavra para hoje vai ficar IMAN. O que é IMAN? O que é IMAN? Sem IMAN não conseguiria ter nova vida. Com IMAN você escreve seu destino. Quando a gente encontrou, eu com a minha mãe, nós temos um sonho para fazer uma escola ensinar a língua árabe para brasileiros. Começamos com poucos alunos, muita gente falou que não vai dar certo a esse projeto, quem vai estudar árabe. Mas, graças a Deus, depois de três anos, com certeza, três anos de trabalho, a gente nós temos agora, a gente fez nosso sonho, a gente nós temos uma escola aqui, a primeira escola de língua árabe, aqui na São Paulo, perto da Avenida Paulista, com mais de 120 alunos. Então, gente, a gente começou a nossa vida aqui com Haram, que não pôde. Maktou foi todo o destino. Também nós temos aqui IMAN. Só com fé, gente, você pode escrever seu destino.